Dentre as várias habilidades que um profissional da área de comandos elétricos precisa ter é saber ler e interpretar a placa de motores elétricos, e nessa aula aqui eu vou te explicar como a placa de um motor, como que você identifica cada um daqueles itens, cada uma daquelas descrições que estão ali na placa de identificação dos motores, vem comigo! Mas como de costume, se você acabou de chegar aqui, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Quer se tornar um profissional da área de comandos elétricos, com um certificado e aprender como projetar do zero até projetos mais complexos, acessa o primeiro link na descrição desse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai curtir e muito. Então, bora pro vídeo! Então vamos começar aqui, essa placa de identificação, como vocês podem ver, é do motor da WEG, é um W40 Premium, esse motor atende as especificações da NBR 17094-1 e também tem uma certificação de identificação europeia. Então a gente já começa verificando esses dados aqui do motor. Essa classe IR3 é a classe de rendimento do motor, está relacionado ao rendimento do motor. Sabe aquelas faixas do tipo equipamento classe A, classe B, classe C? Nos motores elétricos são as faixas de rendimento, que são 5, 4, 3, 2 e 1. Então esse é um motor intermediário que tem um bom rendimento que está na classe de rendimento 3. Logo aqui ao lado, nesse 3 com o tiozinho ao lado, nós vemos que é um motor trifásico de corrente alternada. Então esse 3 com o alternado significa que é um motor trifásico de corrente alternada. Já os 280L significa que é um motor largo e a distância entre furos da sua base de fixação tem 280mm aproximadamente entre os eixos de furo. Aqui ao lado nós temos então os kilowatts e o CV ou HP do motor. Então aqui nós temos os kilowatts, esse motor é um motor grande, é um motor de 300 kilowatts com aproximadamente 400 HP ou CV, que é o que está descrito aqui. Aqui nós vemos que é um motor de indução, o motor do tipo gaiola de esquilo, motor de indução do tipo gaiola de esquilo. Temos aqui que ele é fabricado no Brasil, tem o fator de serviço de 1.15 que suporta em condições anormais uma corrente elétrica de até 15% a mais do que a nominal de trabalho dele. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. E a sua faixa de tensão é de 380 menor tensão. Então a faixa de tensão triângulo desse motor aqui é de 380 volts. Já a faixa de tensão estrela maior tensão é de 660 volts. Então esse motor trabalhador trabalha com duas faixas de tensão, é um motor de 6 terminais e aqui ao lado nós já vemos as faixas de tensão com seus respectivos fechamentos. Ou seja, 380 triângulo, nós temos a ponta U1 com W2 que é equivalente a ponta 1 e 6 juntas recebendo a fase 1. A ponta V1 com U2 que são as pontas 2 e 4 recebendo a fase 2. E as pontas V2, W1 que são as pontas 3 e 5 recebendo a fase de número 3. Ou seja, primeiro com o último, juntei os pares, juntei os ímpares e mandei a alimentação. Aquela regra que vocês já conhecem e estão cansados de me ouvir falar. Já o fechamento em estrela 660 volts, você vai juntar os finais, curto-circuitar os finais, né? Apenas unir os finais e alimentar os inícios. 1, 2 e 3 juntando 4, 5, 6 ou alimentando U1, V1, W1, 1, 2 e 3 juntando W2 que é a ponta 6, com U2 que é a ponta 4, com V2 que é a ponta 5. Ok? E aqui nós temos então que esse motor, ele nos dá uma rotação por minuto de 3.565 giros, 3.565 rotações por minuto. Esse motor em 380 tem 535 amperes de corrente nominal. Em estrela 660, 308 amperes de corrente nominal. Fator de potência desse motor, 0,89. O regime de serviço desse motor, que está relacionado à carga que ele se aplica, a quantidade de acionamentos que ele vai ter ou não. Esse é o tipo de regime de serviço desse motor, é o regime S1, com um rendimento, ou seja, uma potência útil, altíssimo motor, com um bom rendimento de 95,8%, ou seja, 0,95 de rendimento, aproximadamente 0,96 de rendimento. Como dito para vocês, o regime S1 é um motor do tipo de funcionamento contínuo. Ele determina a quantidade de partidas que esse motor suporta dentro de um determinado período. Então, o regime S1 significa que é um motor que você liga e ele trabalha de forma constante, ele não tem vários acionamentos e desacionamentos intermitentes, ou seja, é um motor de regime contínuo que trabalha por vários períodos, por longos períodos. Aqui onde nós temos o IP por IN, significa que a corrente de pico pela corrente nominal é de 6, ou seja, esse motor vai atingir até 6 vezes a sua corrente nominal no momento da partida, ou seja, ele tem um pico de corrente nominal de até 6 vezes o seu valor no momento da partida, no momento do seu acionamento. A isolação F do motor aqui está relacionada à isolação, ou seja, ao quanto de temperatura suporta esse enrolamento do motor, ele suporta. Então, a isolação F é o mais comum que você vai encontrar, que é o quanto de temperatura suporta esse enrolamento no momento do seu trabalho. Já o delta T é a temperatura em Kelvin que é dissipada para o ar durante a utilização, durante o trabalho desse motor aqui que está em questão. É muito legal e muito interessante a gente observar algumas coisas também aqui. O CAT-N significa que é um motor de categoria normal. A maioria dos motores que você vai trabalhar tem a ver com o seu conjugado, e o conjugado do motor está relacionado também às cargas que serão aplicadas. Esse é o motor de categoria normal. Esse ambiente 40 graus significa que o motor foi feito, foi confeccionado para trabalhar com uma temperatura ambiente de até 40 graus. Já o IP, no caso IP23, significa que o índice de proteção desse motor é de 23. E aí nós temos que olhar na tabela de IPs para ver o que esse motor suporta. E o peso total desse motor, para a gente finalizar, é de 918 kg. Eu espero que você tenha compreendido as principais informações aqui do motor que você precisa conhecer. São as faixas de tensão, os fechamentos, corrente nominal, frequência, fator de serviço, rendimento, regime de serviço, a classe é muito importante também. Ou seja, na chapa de características do motor estão as principais características que você precisa conhecer. seja você um projetista, um técnico ou mesmo um instalador, um manutencista que vai reparar equipamentos e fazer substituições. Quando você faz a substituição de um motor por outro, devem ser respeitadas todas as características que estão na chapa, na placa de identificação do motor. até a próxima aula, bons estudos e até mais!